Esse remo aqui tá me atrapalhando, cara. Ah, que tapou. Oh. Pegou? Aham. Aham. Eu peguei 70, melhor que ele voou. Pera aí a roubala. Olha rapaziada. Primeiro roubalinho, soltar. Fui, fui. Não se mexe aí, não se mexe aí. Não se mexe aí, vai. Olha lá o tamanho. Aí, segura, segura. Oh, máquina. Segura, segura, segura. Só no B5. Só no B5, calma aí. Não, larga, larga a linha, larga a linha. Vai pegar, vai pegar. Não, larga a linha. Ah, caralho. Foi. Foi. Coisa linda. Baixa o bicho, baixa o bicho. Pevão. Olha aqui. O tamanho do bicho, cara. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Tô filmando também. Olha aí. Olha aí. Que máquina. Pega na mão, pega na mão. É a última amostrada, a última amostrada. Aí, ó. Máquina. Fala vida, parceiro. Fala vida. Muito obrigado. Vai. Fala vida, cara. Pegou. Pegou. Soltou. Pegou. 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 Pegou ou tô brincando? Tô brincando. Pegou. Viu, não? Tá quente. Ele tá quente, a água tá quente. Aí ó. É que nós estamos na revéssica aqui, é né, aí ó, vou soltar aqui, vai lá, pegou, ó, capô, peraí, já pegou o teu, não embarquei nenhum, não embarquei nenhum, só pega e escapa, cuidado, cuidado, nossa, bem charutou, aí ó, falei que ia pegar, ó, atrás da isca, ó, olí, 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 cara, alí, olí, 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 olí. O mais, engoliu, olí, olí, olí R estado no meio e episódio ele chama de neve o rapaz esse aqui não vai adiantar beleza é isso aí meu rapaz me ajuda que eu te ajudo aí vai para a vida aí ó pegou vai soltar é óbvio que vai soltar né eu digo eu quero eu quero dizer vai gravar soltando E aí e aí o cara foi para a vida dá um tchau E aí Um bolinho melhorzinho? É, eu vou Acho que não precisa Ai, não, não, vai escapar Vai escapar Ai, não posso aguardar O alicate Nossa, ele pegou, parece que não escapa Não, parece que tava bem na ponta Parece que tava bem na ponta, mas O estilo que pegou aqui Não escapa Se era pra te soltar Desculpa, cara Ele me carcou agora Vai embora Foi uma Eu machuquei ele Ele me deu uma Um Olha aí Pegou 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 Ah Era peixe bom Que ódio Essa isca aí tá foda Essa isca aí né Bota outra Ó Pegou Segura Ela tá usando mas a garaté Olha aí, essa garaté é muito pequena Troca e pega a salvagem a mesma cor Tá ligado Essa aqui Essa aqui é a Iná É a Iná, mas é aquela que tu me deu, Daltoni Ó Ó É aquele lá É aquele lá? Ô bichem Ô bichem Pera aí bichinho Tá nervoso? Ó Pega o alicate lá A boca dele bem Estourado Pega ele agora Aí ó Mostra aí Ô bichem Que porra Ah não, ela não falou nada Ficou quietinha, hein? Travou? Não Travou a Nintendo Por que ela congelou e ficou Não é mesmo Entrei Ó Ó Aqui ó Aqui ó Tem um novo bichinho, por favor Aqui ó É onde tá batendo aí Entre os dois, né? Aí ó Tô pra vida Nossa Tem um novo bichinho Não precisa, não precisa Vem, esse aqui vem, esse aqui vem Ô bichem Quer o alicate? Ó Ó Ó Só aqui Só na beirola, hein? Ó Olha cá de trás Pegasse a pegada, né Marcelo? Acho que sim A Bruna tava Tava botando no negócio É Tava trocando a bateria Aí ó Quer que eu bata a foto? Pode ser Aí Grave aí Uhum Olha esse lado Vamo lá Aí rapaziada, ó É isso aqui que tem que fazer, ó Vou roubar, ó Olha aí ó Deu show Tá morrendo a mão já Vai Vai embora Vai embora É isso aí gurizada Se inscrevam no canal Deixa aquele like Deixa aquele comentário Tamo junto Isso aí Bora pra mais Tem mais ainda Certo Vai embora Ele vai embora Tem mais Vai embora Assim Não ocorre Tem mais É É É Parece que é Não se interromina Não se interromina Tem mais Não se interromina A Nossa, é um pipi pra cá... Olha... Pegou esse parada. Eh, dublê! Vai, vai! Vai vocês, vai vocês. Vai tirar coisa assim? Eu já peguei também, eu vou usar mesmo. Ai, fica parado ele com o meu. Opa, mexeu. Olha a boca dele Como é que tá a roxa Rapaziada Piada pronta Puta que pariu Aí ó Mais um É bom Zé Olha lá que pegou ainda Rapaz Que puxada que esse bicho deu Pensei até que era um Palo maior Aí ó Olha a mãe meceu lá embaixo Ela falou assim ó Ela tá lá atrás Ela vai ver o chão Que eu não coloquei a planta Você já pegava enxado Capiar uma grama aqui Não, porque ela me... Opa Ela não briga com ele Ela não cobra as coisas dele Tricky parceiro, trick Trick pra caralho Os grandes não estão aqui cara Cadê os grandes cara? Eu entrar sozinha Eita Eu que tenho que me virar Eu e o Misha lá Ela vem assim Ai eu vou fazer jantar Que eu quero lanche Eu pago pra você Vamos comprar uma pizza Vamos comprar uma sábua Como é que eu vou...